Eu, pessoalmente, sempre fui muito contra essa presença da Caixa em tantos times, é péssimo. Do ponto de vista financeiro, segundo estudos da minha empresa, 20% do mercado de patrocínio de clube de futebol no Brasil estava concentrado na mão da Caixa. Então, é péssimo. Quer dizer, que uma única marca represente tanto do mercado, tanto é que esse é o grande desespero agora do mercado, como é quem vai substituir esses patrocínios. Esse é um ponto que me incomoda bastante. Por outro lado, a saída dela possibilita que os clubes tenham que arregaçar as mangas e buscar novas alternativas de investimento. Então, ofertando não apenas as mesmas propriedades, que é o que acontece na prática, mas também tentando ser criativo para atrair o interesse do patrocinador novo, que hoje está distante do futebol. O futebol brasileiro, infelizmente, ele vive uma crise de credibilidade. Quer dizer, os patrocinadores mais robustos não querem estar nos clubes, tanto é que basta uma olhada rápida. Nos patrocinadores de camisa, nos anunciantes de placas, para ficar muito claro a deficiência do nosso mercado, atraindo marcas de segunda, terceira linha e afastando marcas realmente de primeira linha, como é o que a gente vê, por exemplo, nos esportes americanos e até no futebol europeu e asiático, marcas de primeiríssima linha patrocinando o clube de futebol. Globalmente, é muito forte esse setor. Não é o principal setor de investimento no esporte, mas é um dos setores mais pujantes de investimento no setor financeiro. Um dos motivos é a sua capitalização. São empresas muito ricas, que têm muito lucro e, portanto, têm capacidade financeira para investir. No Brasil, eu não digo que seja esse o motivo, mas fora do Brasil, é muito forte também esse conceito business to business, que o ambiente do banco acaba possibilitando. Então, nos naming rights ou mesmo em patrocínios de times, de arenas, para poder usar os camarotes, para poder fazer ações de relacionamento. Não vejo isso como o principal fator no Brasil. Outro fator é a concorrência entre os bancos. Você tem grandes bancos, como Itaú na seleção, Bradesco nos esportes olímpicos, instituições financeiras, também buscaram o seu caminho, como o Banco do Brasil no vôlei, o Banrisul nos times do Sul e, recentemente, a Caixa, com esse patrocínio gigantesco para tantos clubes. No caso da Crefisa, é um caso que me incomoda bastante, porque é claro que a Crefisa cresceu muito. O Palmeiras é um clube incrível, tem muita torcida, tem sido campeão, então tem dado muito retorno para a marca. Então, os estudos mostram que a marca tem colhido benefícios pelo investimento. Só que para que vai gastar R$ 80, R$ 100 milhões se poderia gastar R$ 40? R$ 50. Quer dizer, o Flamengo fatura bem menos que o Palmeiras hoje em patrocínio, tendo muito mais marcas patrocinadoras, tendo muito mais torcida, tendo muito mais retorno de mídia que o Palmeiras. Então, me soa estranho que a Crefisa pague tanto. Então, isso é ruim. Alguns especialistas, de forma muito equivocada, falam que os outros clubes que vão buscar só a Crefisa. Não, não é assim. No mercado americano, os donos do time são bilionários. Quer dizer, a competição é para ver quem tem 10 bilhões, outro tem 20 bilhões, outro tem 30 bilhões de dólares de patrimônio. Imagina se esses times resolvem colocar dinheiro dentro dos clubes. A Liga não permite. Quer dizer, a regulação da Liga não permite que você tenha um doping financeiro, porque o equilíbrio esportivo é fundamental. Eu não estou dizendo que o São Paulo ou o Corinthians estão sendo prejudicados por causa da Crefisa. Mas quando você olha o balanço do Palmeiras e vê que ele fatura 130 milhões de patrocínio e o São Paulo, porém, fatura 50 milhões de patrocínio, essa discrepância de valores faz com que, muitas vezes, o Palmeiras vai ser campeão e o São Paulo não. Então, na minha opinião, falta um pouco de transparência. E isso, para mim, é maléfico para quem está buscando no mercado uma profissionalização total do marketing, onde as empresas vão entrar lá, não apenas porque o dono da empresa quer ser candidato a presidente, mas porque realmente o business está sendo trabalhado para que o retorno efetivo da marca aconteça de forma contundente.